Alô, servidor do Poder Judiciário! Quem é você? Considera seu trabalho importante? O espaço onde trabalha é adequado? Com essas e outras perguntas, o Conselho Nacional de Justiça realiza pela primeira vez um censo para conhecer o perfil de quem trabalha na justiça de todo o Brasil e suas opiniões sobre temas relevantes de seu trabalho. A pesquisa vai colaborar na formulação de políticas públicas para construir um melhor futuro para o Poder Judiciário e seus servidores. Se você é servidor ou magistrado, não deixe de participar. Para responder o questionário é muito simples. Basta entrar no endereço www.cnj.jus.br barra censo, digitar seu CPF e responder as perguntas. Não dura mais que cinco minutos. Além de perguntas funcionais e socioeconômicas, você também avaliará sua influência nos resultados da instituição, o grau de satisfação com o serviço e até o que pode ser melhorado no seu local de trabalho. Caso tenha dúvidas, você pode encontrar o contato da comissão censitária de seu órgão no mesmo endereço eletrônico. Responda ao Censo do Poder Judiciário. Seu futuro está aqui. CNJ. Poder Judiciário. E aí